e fala galerinha do youtube então galera estamos aqui com esse rolinho hoje eu vou mostrar para vocês aqui galera um efeito diferente onde você vai estar usando esse rolo entendeu e a gente vai estar usando aqui também a argamassa viu pessoal é simples para você tá fazendo na sua casa aí ó aí a gente vai usar argamassa mas se você não tiver argamassa você pode usar areia e cimento também a gente vai por um pouco de água aqui ó e daí você vem mexendo aqui ó com a colher zinha mesmo aí ó é bom você tá fazendo uma maceira né pessoal porque a maceira vai facilitar da gente pôr o rolinho aqui do nosso né então é o seguinte vocês vem prepara bem a massa aqui ó ela já está bem mole mas não tá boa né então quer deixar bem mais mole então vou por mais água aqui ó e eu vou dar mais uma mexida nela ó isso mesmo vou fazer com areia e cimento com a medida você vai usar três por um aí agora a gente vai estar usando aqui ó o nosso rolinho é só que vocês vão ver o efeito como vai ficar bacana aqui na parede aqui ó no tijolo ó você vem dá uma encharcada bem nele tá vendo aqui ó porque esse meu aqui galera ele deu uma travadinha ele não tá rodando entendeu mas vai dar de eu mostrar para vocês aqui aí você vem de cima para baixo de cima para baixo e olha só o jeito que ele já tá ficando pessoal e fica um chapisco muito bacana né entender aí ó ó aí você vem novamente ó sempre de cima para baixo o rolinho tem que ser desse aqui viu galera ó desses aqui eu só já vi desse modelo aquele aqui só que ele é nesse efeito aqui só amarelo né você vai lá no material de construção e por conta pelo rolinho desse que eu não tô lembrar do nome desse rolo aqui né pessoal mas você você e souber aí vocês deixa nos comentários tá o nome dele aqui mas o rolinho tem que ser isso vocês percebem você ver ele todo furadinho ó e daí você venha sempre de cima para baixo e se vocês for fazer com areia faz com areia fina tá usaria fina você vai por três medidas de areia e um de cimento né com areia média também dá certo mas com areia grossa eu nunca fiz não tá pessoal e fica muito bacana e aí se você quiser ainda para ficar melhor né para proteger o seu tijolo mais ainda sua parede né porque muitas vezes você não tem um reboco né você não rebocou aí então você quer proteger o tijolo então você pode tá fazendo o seguinte você pode tá adicionando um pouco de bianco pessoal na massa entendeu bianco ou então você pode pôr aí em cada saco de argamassa que você misturar e todinho você pode pôr aí aqui é 250 ml de cola entendeu cola aquela cola branca mesmo aqui a gente compra lá no material de construção aquela pva lá você pode pôr 250 ml de cola em cada saco de argamassa vai ficar muito bom também e daí você pode estar usando argamassa ac2 né como você vai fazer do lado de fora um detalhe aqui né pessoal rende muito entendeu rende muito e se você for fazendo uma parte mais alta eu tenho esse ganchinho aqui ó que esse aqui é um você vem tem esse suporte dele aqui que ele já facilita você vai fazer lá nas alturas ao sem nenhum trabalho pessoal você vai tá fazendo aí a proteção do seu tijolo aí o chá pisco e aí é o seguinte pessoal essa proteção aí ó fica muito bom também fica muito destacado também né fica bonito ó sempre de cima para baixo então vou finalizar aqui já venho mostrando para vocês como ficou galera olha aí pessoal o jeito que ficou aí ó ficou muito bacana entendeu o tijolo aí fica protegido e um detalhe você faz esse efeito aqui no seu tijolo aí esse chá pisco você não vai se sujar né porque se você for ficar jogando com a colher então você vai tá se sujando muito aí né então aí ó é uma facilidade para você não se sujar e simples e todo mundo consegue fazer então ficam com Deus até o próximo vídeo deixa nos comentários aí que que vocês acharam valeu galera